E aí pessoal, se não todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só Tiririca apresenta defesa em processo movido por Roberto Carlos Os dois brigam na justiça após o político usar uma paródia de uma música do cantor em sua campanha eleitoral Vejam só pessoal, antes de todos os detalhes não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like Eu sou Washington Lisboa e a partir de agora vamos falar aqui sobre essa polêmica Onde o deputado federal Tiririca apresentou a sua defesa no processo movido pelo cantor Roberto Carlos contra ele O imbroglio teve início quando o político fez o uso de uma paródia da música do artista O portão, como símbolo de sua campanha eleitoral após o recebimento de uma petição inicial O ex-palhaço foi intimado formalmente à manifestação, à sua contestação ao juízo e assim fez no último dia 7 Em um momento inicial, Tiririca aproveitou o espaço para explicar a linha cronológica que envolve a paródia Desde seu uso na primeira campanha até o seu emprego agora, no ano de 2022 A tese sob a qual o humorista mais se debruçou foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o STJ Que existe sim o direito de parodiar obras artísticas e fazer uso das mesmas em sede de campanha eleitoral Ele chamou a atenção ao fato de que, neste ano, apenas fez o uso de uma propaganda eleitoral Absolutamente idêntica e veiculada no das eleições de 2014 A única diferença seria um adendo à canção, utilizando para informar seus eleitores que seu número de candidatura havia sido alterado Ocorre que, com a substenção do STJ, Roberto Carlos propôs a ação alegando sua imagem e honra Haviam sido violados, requerendo uma liminar para impedir a reprodução da propaganda Com uma multa de R$ 50 mil O juízo, no entanto, não compartilhou do entendimento de Roberto Carlos Que a paródia feria sua imagem e passaria a imagem de que o cantor teria votado em Tiririca Por isso, o pedido foi indeferido pela Justiça Além disso, no entendimento, a paródia da canção seria uma peça do conteúdo claramente cômico e sátirico Logo, seria muito difícil acreditar que alguém que teve acesso a ela Ia chegar à conclusão de que o cantor Roberto Carlos votou em Tiririca Olha aí, pessoal Em sua defesa, o político afirmou que Roberto, quem estaria o atacando Trazendo notícias fora de contexto e fazendo menção a toda hora sobre processos que já foram arquivados O cantor estaria tentando criar uma imagem degradante em torno do humorista Seja em função de sua atividade artística ou de sua atividade política Além disso, ainda sustentou que o valor pedido a título de danos morais seria exorbitante Haja visto que em casos bem mais complexos, o valor determinado seria muito menor E aí, pessoal, o que você acha sobre isso? Deixe o seu comentário Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês na próxima conexão Tchau, tchau